Bom, galera, um novo trailer de Robocop Rogue City Enquanto eu vou falando, a gente vai passando as imagens aí Foi lançado, mas ele foi lançado junto com um anúncio De que o jogo foi adiado para o dia 2 de novembro, olha aqui Robocop Rogue City Veio se impressionando com o desempenho no PC Nos últimos testes, mas parece que o pessoal da NACON Preferiu dar um pouco mais de tempo para os desenvolvedores polirem Antes do lançamento O jogo foi adiado de setembro para dia 2 de novembro Bom, esse jogo do Robocop tem muita cara de ser meme Assim, total O gráfico do Robocop parece muito maneiro Eu achei que ficou muito legal o Robocop Esse jogo acho que vai ser aí para a gente se divertir numa zoeira Agora, não vejo grande potencial Mas é legal para a galera que... Assim, eu era muito pequeno Quando eu vi Robocop, minha mãe encostava e tal Robocop, tem no motocombate Robocop, vou lembrar disso E vai ter um jogo aí agora dia 2 de novembro Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri